Hoje chegou a hora da gente comprar o nosso último carro aqui no jogo para a gente terminar o último clube que falta. Eu tô meio triste, né, porque a nossa série está acabando, eu acho que vai durar mais uns 3 ou 4 vídeos no máximo, mas eu tô feliz porque a gente vai comprar um carro novo hoje aqui e a gente vai continuar a nossa série também, né, depois de uns dias parados. Eu já expliquei o motivo, se você quiser ver, assiste aí o último vídeo que eu postei aqui no canal, beleza rapaziada? Mas enfim, hoje a gente vai comprar um carro novo, como vocês sabem aí, eu farmei um pouquinho de grana. Infelizmente eu não consegui farmar o suficiente, faltou basicamente 100 moedas aí, no caso eu teria que fazer ainda 100 corridas para me conseguir aqui o GTR. Porém, né, eu acho que não ia valer a pena fazer 100 corridas para me comprar o GTR e depois eu ter que farmar muito mais aí para a gente turnar ele. Então, rapaziada, eu acabei deixando o GTR aqui um pouquinho gelado, eu também tava pensando aqui em pegar a M4, né. Cara, olha só esse azul bebê, que lindo. A M4 aqui tá insana, rapaziada. Muito, cara, eu acho ele lindo demais. A gente tem também aqui o Mustang, né, eu fiquei pensando um tempo em pegar ele, lá ele, zoeira, mano. Acabei me embolando aqui, mas eu tava pensando em pegar o Mustang, né, mas, cara, eu fiquei olhando aqui a loja e eu percebi que o último carro aqui é o Corvette C6, mano. Que eu acho ele muito insano aí. Quem lembra dele aí no Need for Speed Most Wanted, mano? Tem dois aí no Most Wanted, né, que é o do Cross e também aí da Blacklist, mano. Esse carro aqui é insano. Quem sabe um dia chegue a opção aqui da gente fazer plotagem e com certeza eu vou fazer a plotagem do Need for Speed Most Wanted, mano. Acho que vai ser muito insano. E eu acho ele muito bonito, pra mim, é um dos Corvettes mais bonitos aí. O C7 eu não acho tão bonito assim, eu acho esse daqui mais bonito do que o C7, né. Esse daqui é um modelo C6, cara, é insano. Vou comprar ele aqui. Que som insano. E vocês repararam que quando ele troca de marcha, ele dá, tipo, um tranco muito forte, rapaziada. Ó, vou dar uma acelerada nele aqui. Calma aí, deixa eu ver o interior dele aqui, que eu tô curioso. Olha isso, mano. Carrinho aí antigo, cara. Muito top, velho. Muito top mesmo. Eita, quase que a gente bateu aqui. Acabou de comprar o carro, já era. Enfim, mano. Ele dá um tranco muito forte, assim, que troca de marcha. Hoje esse daqui é muito insano. Caramba. Mostrei aqui pra vocês, ó. Acho que, na verdade, vou ver aqui como que ele tá primeiro. Vamos abrir aqui o modo foto. E olha só isso daqui. Eu achei a cor que ele veio aqui muito bonita. Lembra bastante aí, né. O Corvette da Falken, né. Aquela plotagem da Falken. Faltou só o azul aqui, né. Quem sabe aí, quando chegar a posição de plotagem aqui. A gente também não possa aí fazer uma plotagem da Falken aí pra Drift. Mas eu tô pensando mais aí em fazer uma do Mostry Wanted, mano. Mas esse Corvette aqui é insanamente insano. Muito top. E a roda branca aqui nele deu uma chamativa ali. Deu um destaque, mano. No carro. E olha só a troca de marcha, ó. Quando ele troca, ele dá um tranco bem forte. Agora a gente tá em marcha alta, não vai dar aquele tranco, ó. Vou diminuir aqui. Olha esse som, mano. Cara, esse carro tá insano, hein. Caramba, ó. Vou acelerar ele aqui agora. Vocês vão ver a troca de marcha. Ele dá um tranco muito forte. Ó. Caramba. Eu achei insano. Eu achei insano, rapaziada. Imagina esse carro aqui no Drift, né. Olha só o Nitro. Quatro escapamentos aí, mano. Se é louco, o som tudo aqui tá animal. A vocês aí não vai tá tão alto, né. Que eu tenho que abaixar aqui se vocês não conseguem ouvir minha voz. E eu vou ali pra frente. Porque eu lembro que tem uma corrida ali pra frente. Infelizmente a gente não vai conseguir entrar no clube aqui. Neste vídeo. Porque, né. A gente tem que upar muito. O carro tem que subir de classe. Depois eu mostro pra vocês. Tem que subir de classe. E aumentar muito a avaliação dele. Então eu acho que vai ser um pouquinho difícil. A gente conseguir isso agora. Quase que eu bati no poste, mano. Beleza. Mano, o som dele tá muito brabo, mano. Caramba. Eu só não lembro. Eu só não sei, né. Deixa aqui nos comentários, rapaziada. Esse daqui. Esse Corvette, o C6. Ele é V6 ou ele é V8? Eu tenho essa dúvida aí. Eu nunca ouvi falar do motor dele. Mas eu sei que ele é um Goom V, mano. Não sei se é um V6 ou é um V8. Eu acredito que seja um V6, né. Por ele ser tão antigo assim. Eu acho que é um V6. Não tenho certeza. Deixa aqui nos comentários, rapaziada. Porque eu realmente não sei, mano. Não sei. Eu vou fazer essa corrida aqui. Mas antes, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que a gente ainda não consegue entrar no clube. Que a gente tem que upar o nosso carro. Eu não sei nem onde tá o clube. Ah, tá aqui, ó. Beleza. A gente tem que upar pra classe 4. Daqui não vai ser tão difícil, né. E a gente precisa de 390 de avaliação. Que aí sim vai ser difícil. Ok, né. Um pouquinho complicado subir a avaliação aqui no jogo. Tendo em vista que as peças são muito caras. Mas tá aí. A gente vai ter que fazer isso daí, mano. E, né, mais pra frente só. E agora não dá, não. Vamos fazer essa corrida aqui pra gente já, né, começar a farmar uma grana aqui. Pra gente upar o nosso carro mais pra frente. Quem sabe ainda nesse vídeo aqui eu acho difícil. Mas, bora aqui fazer a corrida pra gente testar ele aqui. Olha só o som disso, mano. Insano. Troca de marcha. Olha o tranco que ele dá. Imagina quando ele estiver tunado, velho. Caramba, vai sair derrapando tudo. Vai sair estourando tudo, mano. Caramba, achei daora demais. O jogo tá trava. Meu Deus do céu, velho. Eu quero ver isso daqui quando chegar no Android. Eu acho que o meu celular não vai rodar isso daqui. Eu tenho certeza, né, que o meu celular não vai rodar esse jogo aqui. Quando eu chegar aí pros Androids. Meu Deus. Não sei nem como é que eu vou fazer série no celular. Talvez eu tenha que baixar no emulador. Pra gente fazer a série no emulador aí. E eu espero que suporte ali o controle. Ou então, né, tenha suporte ali, mouse, teclado. Porque senão vai ser difícil a nossa série, hein, rapaziada. Mas eu vou dar um jeito aqui de trazer a série de novo aqui. Só que jogando aí no Android. Ou então no PC, né, mas foi a versão de Android. Enfim. Freia aqui, ó. Até reduz... Mano, a reduzida desse carro aqui tá sensacional. Gostei demais, velho. Gostei demais. Eu tô ansioso também pra ver os boy kits aqui que a gente tem pra ele. As opções de tuning, né. Meu Deus, já supei o carro aqui na parede sem necessidade. Bora. E eu nem lembro. Eu acho que ele tem 392 cavalos. Eu não olhei muito bem ali no começo do vídeo. Mas eu acho que era 392 ou 96. Alguma coisa assim, mano. Eu sei que ele é bem potente já. Muito potente. 330, bem fácil. Corre bem, mano. Beleza. Cara, é corrida grande, hein. Essas corridas aqui acabam não sendo tão grandes assim. Normalmente, né. Mas essa daqui foi, rapaziada. 230. 240. Eita, cuidado. Beleza. Será que a gente vai pegar um C2? Um C3, mano. C não é R, né. R3 ou R4? Acho que vai ser um 3, hein. R4, velho. Vamos ver quanto de grana? 2 mil. Tá bom. Achei que seria menos, né. Se a gente pegasse um ranking maior, seria uns 3 mil. Ia ser muito melhor, né. Eu vou descer ele pra baixo que tem uma oficina de tuning, né. Que aí eu já olho as peças. O que que talvez eu precise mudar aqui pra melhorar ele. Talvez não. O que que eu preciso, né. Melhorar nele aqui. Eu já vou planejando aqui o quanto que eu tenho que farmar e tal. Pra, né. Porque no último carro aí que a gente comprou, né. Eu fiquei uns 4 dias sem zoeira. Farmando aí pra me upar o nosso RX-7, mano. Imagina que o Corvette, que ele precisa muito mais de avaliação. Caramba. Eu vou sofrer, velho. Eu vou sofrer aqui pra gente upar esse Corvette. Mas a gente vai upar, mano. A gente vai upar esse Corvette, sim. Ó. Meu Deus. Eu sou só... Tenta a desgrama aqui no Drift. Ó. Mas a gente não vai configurar esse carro pra Drift, não. Porque o último clube... Parece que vai ser... Corrida total, mas não vai ter nem... É... Aquele circuito de Drift. Vai ser só corrida. Então tem por que a gente, né. Configurar esse Corvette pra Drift, senão a gente vai sofrer. E bora vir aqui as peças, né. Motor. Ah, mas tem 392 cavalos mesmo. 262 de velocidade final. 5.9 de aceleração. E, cara... Mano. O carro não veio com turbo. Ele tava com som insanamente insano. Eu achando que ele já tava com turbo, mas não. E acaba que nem dá pra gente colocar um turbo nele, senão ele vai subir acima da classe que precisa ali pro clube, né. Então, se eu botar um turbo nele aqui, mesmo sendo mais fraco aqui o Sport, é... Vai acabar que a gente não vai conseguir entrar naquele clube. Eu vou ter que melhorar algumas peças. Eu tenho que melhorar aqui o coletor de admissão, né. Que são peças ali que eu consigo depois ali mexer. Eu tenho que melhorar aqui também a transmissão, né. A caixa de câmbio. Vou deixar o ultimate, né. Eu costumo deixar o ultimate aí quando é carro pra corrida, né. Eu tenho que melhorar tudo aqui de um pouco, né. É, eu vou ter que melhorar muita coisa, mano. Vou gastar mais uns 200 mil muito fácil aqui. Até mais que isso. Caramba, eu vou sofrer aqui agora. Então, não sei quanto que vai... A gente vai conseguir trazer um próximo episódio aqui da nossa série. Do RX-7, eu demorei uns 4 dias farmando aí pra mim conseguir upar ele pra entrar no clube. Eu acho que aqui do Corvette vai ser mais ou menos isso. Ou se eu me dedicar mais e conseguir farmar mais uns 3 dias, eu consigo trazer um episódio novo aqui, rapaziada. Então, agora vocês sabem, né. Se não sair episódio de amanhã ou depois de amanhã, é porque eu tô farmando aqui pra gente upar o nosso carro. E é bem o difícil aqui a gente farmar a grana aqui no jogo. Mas eu vou dar uma melhor aqui. Eu vou me esforçar bastante aqui pra gente conseguir farmar o mais rápido possível. Porque a gente tem que upar muita peça aqui, upar a classe e a avaliação que é o mais difícil. Porque as peças são muito caras e dão pouca avaliação. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, deixa o like. Comenta aqui se você gostou aqui da nossa escolha aqui do Corvette. Se foi um ótimo carro ou deveria ter pegado o Mustang ou então a M4, né. Comenta, mano. Comenta, eu acho que o Corvette aqui eu gostei demais. E falando em Corvette, né. A gente não tem um Dodge Viper aqui no jogo ainda, né. Eu espero que chegue um Dodge Viper. Mas é isso, mano. Tamo junto. Valeu.